Sobre o regulamento da TTA, muito foi falado em troca de bloco, por bloco billet e tudo mais, entendeu? Para a questão de segurança, durabilidade. Hoje, se o Israel pudesse mudar alguma coisa no regulamento da TTA, o que que tu mudaria? Eu tiraria os vidros. Tiraria os vidros para colocar a Lexan, por uma questão de peso, porque nenhum carro chega no peso da categoria. Não se consegue montar um carro com 1.230 quilos com o piloto dentro. Então, os vidros, se a gente conseguisse retirar os vidros, eu nunca pesei quantos quilos daria os vidros, mas eu acredito que passe de 40. São vidros pesados, o Opala. Então, isso já reduziria bastante e nos daria um pouco mais de segurança. Basicamente, eu mudaria isso hoje na categoria. Basicamente, eu mudaria isso. Daquele teu acidente que tu teve com o metal, para o black metal hoje, tu ainda sente uma insegurança no acelerar? Um medo, alguma coisa? Porque com a tua batida frontal, você mesmo falou que vem um pouco para dentro o hall cage e coisa, né? Tu acha que isso... Não, o hall cage não mexeu. Tanto que eu aproveitei o carro, a gente está fazendo o carro. Não mexeu. Estrutura do carro, graças a Deus, não mexeu. Mesmo tanto que ele não deu de frente em frente. Ele deu meio de quina. De quina, sim, né? Mas não mexeu estruturalmente, o carro não mexeu. Ainda bem. Mas é... Não, não tenho nenhum trauma, não tenho nenhuma insegurança, até porque tenho certeza de que o carro é seguro, né? Existe, sim, um medo normal e um respeito de estar andando com um carro que é perigoso, né? A gente tem que estar atento. Mas insegurança por conta do acidente, ah, não vou acelerar, isso, aquilo, não. Não, não tenho nenhum tipo de insegurança. Está rolando uma enquete aí, para a galera aí, as mais de 600 pessoas que estão ouvindo com nós aí. Marcel, a enquete é o seguinte. Será que os TTBs podem chegar nos tempos do TTA? Responde para nós. E eu quero saber a tua opinião. Olha, eu acho que o... Eu acho que assim, a TTA, eu acho que a TTA não está no tempo, não está virando o tempo que é possível de ser virado. Eu acredito que o tempo da TTA é 4, 5. E eu já falei isso. Já falou isso aqui. Há algum tempo. Está lotado aqui. É, eu já falei isso há algum tempo. Eu acho que nós precisamos, nós vamos andar na casa dos 4 segundos, nos 4, 5. E o tempo dos TTBs, o Bonato já virou 4, 8 aqui. 4, 8, 6, 7, eu acho que é uma coisa assim. É, 4, 8 alguma coisa. Então, sim, é possível virar nessa casa de 4, 8 até um 4, 7, eu acho que é possível. Mas 4, 5, eu já acho um pouco difícil dos TTBs entrarem. Só que na arrancada é assim, né? Hoje eu acho difícil, mas amanhã já tem uma outra coisa. Depois de amanhã já tem. Mas, sem dúvida nenhuma, os carros têm muita diferença de potência. Os Opalas são muito mais fortes. Em 201 metros, a chance de andar próximo é muito maior. 400 metros não chegariam nunca, assim, em relação a tempo. Mas, nos 201 é possível andar bem próximo. 402, 201. Voltando a falar de 402, aquela velha pergunta. Se tiver alguma prova 402, o Israel vai andar? Eu não gostaria. Eu não gostaria de andar. Não gostaria de andar. Por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança. Esses carros nossos, cara, imagina um carro de 1970 andando a 350 km por hora. Um cofre de 1970. Entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Não me parece fazer sentido. E quem está lá dentro sabe a complexidade que é colocar a quarta e pé no fundo. É muito desconfortável. É muito desconfortável. A chance de dar um erro é muito grande. Por quê? Em 400 metros... Imagina que tu bota primeira, segunda, terceira e quarta antes de 201. Ou seja, 4.7 segundos, tu faz quatro marchas. Então, primeira, segunda, terceira e começa a quarta. Quando tu bota a quarta, tu anda mais 201 metros. Ou seja, mais 3 segundos ou 2.7 segundos com o pé no fundo. Então, a chance de estragar... Nos 201 metros, a gente não estraga carro. Corrida de 201 metros não estraga carro. E aí, tu imagina. De quarta, se explodir um motor desse, meu amigo, a chance de dar uma cagada é muito grande. É muito grande. Olho na pista e a 300 por hora com um carro, com a 300 e poucos quilômetros por hora com um carro desse, como é que vai segurar um carro? Não segura. Vira um sabão, né? Vira um sabão. E aí, se capotar ou bater de frente, vai parar onde um carro desse com 1.340 quilos? E com vidro e com tudo isso. Então, o grande problema da prova de 402 metros para esse tipo de carro é essa insegurança. E todo mundo gosta de andar os 402 metros. Claro que é legal, é bacana. Todo mundo que está lá tem coragem de acelerar. Mas não é legal. A minha opinião é de que não é interessante para a gente fazer isso por uma questão de segurança. Se tirasse o Zexan, tu aceleraria? Não, não é só por conta dos vidros. Não é só por conta do vidro. É por conta da insegurança realmente mecânica da coisa. Pela força que faz. É muito tempo acelerando de uma marcha só. E vai entrar pressão para poder virar tempo. Ninguém vai... A gente, inclusive, tirava. A gente colocava o famoso overbuster. A gente tirava. Começava com bastante pressão de quarta e terminava caindo. Justamente para não explodir tudo. Porque se explode o motor, claro, é caro. E o problema é o acidente. Isso que é o maior problema de todos. Então, se perguntar para mim, quer acelerar o 402? Não quero.